Aviso este vídeo está sendo produzido, pelo canal Jurassic Clips, baseado em diversos vídeos do Youtube, e no livro mais importante da história a Bíblia Sagrada. Olá amigos estejam todos na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Este vídeo e uma tentativa para tentar, ajudar o máximo de pessoas possíveis do canal e do mundo para, estar do lado de Deus, pois o Filho do Homem está voltando. E desejo de todo o meu coração aproximar o máximo, de pessoas possíveis para se aproximar da presença de Deus, e se você não for cristão ou não está seguindo a Jesus Cristo se você, deseja escapar das coisas terríveis que está próximos a vim e aceite a Cristo enquanto é tempo. Tema do vídeo O Julgamento Final Criado por Jurassic Clips Vídeo Especial Temas dos Livros Abordados ao Vidro Bíblia Sagrada Livro do Apocalipse No juízo final, estarão presente ricos e pobres, negros e brancos, ignorantes, é sábios, pastores e membros, quem deu dízimo e quem não deu dízimo, ou seja oferta à igreja, forniqueiros, indólatras, mentirosos, assassinos, abomináveis, descrentes e crentes desconcertados. No juízo final estarão aqueles que nasceram desde de Adão até a última geração humana. No juízo final não poderás, se mover de seu lugar até que aquele que está sentado no trono julgue a sua sentença. A reunião do juízo final, será a maior reunião de toda a história humana, e será a mais triste reunião de todos da história humana. Na reunião do juízo, não poderás sair de seu lugar sem que Deus Todo-Poderoso, julgue sua sentença. Naquela reunião aparecerão os ateus, os pecadores, adúlteros, aqueles que mudaram aquilo que Deus criou como o seu gênero, vão estar presentes Napoleão Bonaparte, Mussolini, estudiosos que negaram a Deus em todas as suas filosofias. No juízo final será comparecidos todos aqueles, que estavam em tormento no inferno, ou em algum lugar de tormento inicial, os que morreram em Cristo ou que era fiel a Jesus Cristo estarão, do lado do trono do Todo-Poderoso Deus Onipotente, Onisciente e Onipresente. Jesus Cristo o Filho de Deus estará, na direita, do trono de Deus. No dia do juízo final você que não se arrependeu de seus pecados, e morreram em pecado ou em dívida com Deus, aqueles que em pecado, tomavam santa ceia e, estarão presente no juízo final. Naquele dia estarão presente os grandões aqueles homens que se prezavam, ser ajudadores do povo de seus países, vão estar políticos, que se esbanjavam com dinheiro público, e deixava a população com fome e sem atendimento médico, mas naquele dia, prestarão conta de todos os seus pecados, aqueles que perdiam tempo com coisas matérias, e não se importavam com Deus e suas famílias, se você deseja estar do lado de Deus. Julgando com o Todo-Poderoso, vou citar um exemplo, uma senhorita rica dos dias de hoje está em sua casa grande e luxuosa, mas alguém chega e toca sua campania e do lado de fora está um pobre homem necessitado de comida ajuda, e ela vai e responde sai daqui seu sujo seu imundo, não quero você em minha casa naquele dia estará ela estará, perante a Deus no juízo final para prestar conta diante de Deus, e Deus dirá meu filho pediu comida e você não o alimentou, meu filho pediu ajuda e você não o ajudou, naquele dia você que fez isso estará lá de seus pecados, e aqueles países que abortaram crianças, porque achavam que não podia criar, quando chegar no julgamento final, Deus te perguntará, por que matasse meu filho que mandei ao mundo? E eles poderão responder ai meu Deus, naquela época eu não podia criar Jesus, já era difícil criar três imagina criar cinco filhos meu, Jesus, Deus dirá quem disse que você não podia criar, que história é essa? Se eu mandei, se eu mandei eu poderia mantê-los, eu iria criê-los, eles eram meus filhos eu os mandei para a terra e você os matou, naquele dia eles serão julgados, bem-aventurado seja aquele que faz parte da primeira ressurreição, você será julgado porque abortou uma criança que não era tua, mas minha eu Deus o mandei para a terra, amigos no grande dia do juízo final os que não se arrependerão de seus pecados estarão presente para ser julgado pelo Todo-Poderoso, que estará no trono e à frente estará os condenados, ai você ver pessoas, que peca, é não acontece nada com ele, ai você pergunta, mas Senhor o Senhor não vai cobrar o que ele está fazendo, vou lhe citar um exemplo muito importante, um pregador da palavra de Deus está em pecado em cima do altar, da igreja, pregando a palavra de Deus, e quando ele cansou do pecado, ele disse Deus quando eu pregar sua palavra hoje me, em vergonha, ele foi pregar e Deus disse prega a minha palavra que eu vou fazer um grande milagre na igreja através de você, ai quando acabou o culto, ele dentro do carro ele disse Senhor Jesus, eu pedir para o Senhor me envergonhar hoje na igreja, e o Senhor me usou, daquela forma, será que o Senhor mudou ou está aceitando o meu pecado? ai quando ele chegou, em casa e orou a Deus, e disse Senhor o Senhor está aceitando o meu pecado ou mudou, quando ele disse aquilo pela segunda vez, baixou um clarão no quarto dele e o anjo disse homem, levanta, agora olha para mim, e quando ele olhou o anjo pegou a espada de fogo, e apontou para sua testa e disse, assim diz o Senhor eis que te aguardo no juízo final. Na descrição estará vídeos para que você possa entender melhor e lembre-se Deus está voltando, prepare-se para o toque da trombeta, e não queira mais estar na vida de pecado, pois eu sei que ninguém queria estar no julgamento final onde seus atos dos quais você não se arrependeu, poderás ser julgado. Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. E ainda o canal estará passando vídeos de dinossauros, mas serão semanais até a próxima.